Muito antes de João Gomes anunciar o fim do seu relacionamento com Ari Mirelli, os fãs do casal já especulavam que a relação dos dois não estava às mil maravilhas. Os fãs do cantor suspeitavam que a mãe dele e a então Nora não mantinha uma boa relação. Vale ressaltar que Kátia Gomes e Ari não se seguiam nas redes sociais e a mãe do artista já fez um desabafo no Instagram sobre as Nora não cuidar das roupas do filho. Pois bem, após o anúncio do fim da relação de Ari e João, Kátia vem sendo alvo de críticas constantes nas redes sociais. A Petrolinense vem sendo acusada por alguns seguidores de ser o pivô da separação do filho, já outros dizem que ela quer controlar a vida de João. Também tem algumas pessoas cobrando que ela dê apoio a Ari, entre outros comentários. Hoje, dia 16 de abril ela publicou um texto nos stories onde fala sobre silêncio. O silêncio desperta a consciência e a sabedoria através da simples conexão consigo mesmo. Há situações em que o silêncio tem efeito de uma frase regada por palavras de sabedoria, escreveu ela. E você, acha que Kátia tem realmente alguma coisa a ver com o fim do namoro do filho? Acha que ela não gostava de Ari? Comente! E não esqueça de curtir o vídeo!